oi pessoal tudo bem hoje estou aqui com mais um vídeo e hoje eu vou fazer uma comparação entre dois livros Diário de Banana, Bons Tempos e Diário de uma Garota Nada Popular esse daqui é Diário de Banana volume 10 ele é do Jeff Keeney da editora VR ela tem 217 páginas esse aqui é Diário de uma garota nada popular de Raquel René Russell ele é da editora Verus esses dois esse aqui tem 272 páginas esses dois livros são bem diferentes porque um é contado por uma menina e outra é contado por um menino bom o livro que eu mais gosto quem viu o meu primeiro vídeo sabe que é Diário de uma Mãe Bom eu não tive uma boa experiência com Diário de uma Garota Nada Popular porque quando eu li ele eu tinha nove anos então achei um pouco chato e então minha mãe me lançou um desafio para eu ler de novo esse livro pode ser que agora eu leia esse livro diferente então quem leu esse livro teve uma boa experiência coloca aqui embaixo nos comentários qual foi a sua experiência talvez me convença ao ler o segundo livro porque esse daqui é o primeiro esse livro aqui é a parte que eu mais achei muito engraçado eu faço daqui de trás meu Deus você está escrevendo um diário Nick você é ridícula Mackenzie se eu jogar você na privada você some da minha frente gente isso daqui eu achei muito engraçado eu ri muito tanto nessa parte mas né algumas partes do livro eu achei chatos mas outras eu gostei muito eu posso confessar que eu ri esse daqui esse daqui Diário de uma banana eu não tenho nem o que dizer eu adoro esse livro eu vou dar um pequeno spoiler sabe o que acontece nele então nesse livro aqui ele adotou um porco sim um porco mini porco porque o irmãozinho dele o Manny gostou muito do porco então resolveu levar o porco para casa então o mãe dele resolveu botar calça no porco e ensinar ele fazer assistir na privada sim eu tô eu achei isso muito 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 mesmo engraçado esse livro aqui é ele é muito engraçado mesmo 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 e eu passei mais assim engraçado tá aqui na página 118 opa passei ele fala assim o estranho era que toda a sinalização ao longo da pista estava virado para o lado errado o que era definitivamente qual fosse então dois carros vindo bem na nossa frente de algum jeito vovô conseguiu pegar o acesso de saída de via expressa e não o de entrada e nós estávamos indo na contramão eu vou falar também mais uma coisa ele ficou tremendo no carro e o vovô dele estava super tranquilo porque o vovô dele pisou no freio e não pisou duas vezes continuando com o carro o acelerador né o acelerador nossa é muito engraçado esse livro porque eu amo amo mesmo é contada por um menino tudo fica mais engraçado porque se o menino ele solta um pum do lado do amigo dele é capaz que o amigo dele também soltar outro pum e eles começam a rejuntar agora se a menina ela solta um pum dentro de uma rodinha ela fica acabada ela pensa quem viu quem foi que olhou sentiu cheiro ela não quer mais voltar no lugar ela passa uma vergonha danada mas ela não volta no lugar o menino não ele faz isso ele não pensa duas vezes ele já está lá no lugar quando você espera e eu vou falar em que livro eu me identifiquei mais foi Diário de um Banana com certeza foi o livro que eu identifiquei mais porque Diário de um Banana é eu acho que eu pareço mais com ele meu jeito de ver como é pareço mais o Greg Heffler Greg Heffler por conta da idade e meu modo de ver porque assim eu também acho que por conta de eu ser menina eu não sou muito assim exagerada eu sou um pouco diferente eu me divirto e tudo que eu faço assim por mais que seja bem vergonhoso depois de um tempo eu esqueço e continuo fazendo a mesma coisa só que não desse tipo de soltar um pão na roda e voltar pro lugar não desse tipo não mas eu também sou tão exagerada sempre porque eu e meus amigos a gente não é tão assim de né achar ruim uma coisa tão né assim mas é natural então gente aqui nos comentários vocês vão me contar qual foi a experiência de vocês com esses dois livros vocês podem quem leu esse livro fala como foi a sua experiência com esse livro tenta me convencer a conseguir ler ele esse aqui eu já li né então tentem me convencer a reler ele porque eu vou adorar nem precisa me convencer nisso porque eu já amo esse livro beijos curtam o vídeo se inscrevam se você ainda não for inscrito e compartilhem tchauzinho pessoal mua tchau 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 tchau